Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece eu sou a Bárbara Eu sou o Victor Lelis e hoje é dia da Bárbara, perder novamente Hoje eu vou ganhar, escreve aí gente, hoje eu vou ganhar, tá? E eu não vou ganhar, todo mundo fica falando nos comentários que eu roubo, véi Eu não roubo nada, eu não roubo, eu até 100% honesto, véi Mas ó, hoje eu tenho vídeo óculos aqui ó, porque a Bárbara é super inteligente e baixou os pílios, entendeu? Hoje eu vou ganhar, isso é certeza Só lembrando, antes da gente começar esse vídeo aqui, já vai deixar um like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal, que é muito importante, a gente só quer embater 100 mil seguidores nesse canal E se quer comprar roupas, não só pra treinar, mas se vai sair pra ir pra qualquer lugar Ó a Bárbara, como é que ela tá bonitona aí, ó Vai lá no site da MIT e usa o cupom BAR, tá? O cupom da Bárbara, deixa ela usar Não precisa usar meu cupom não, usa o cupom da Bárbara, beleza? Gente, vamos lá Então basicamente o jogo que a gente vai fazer hoje é aquele, quem sabe mais, a gente já fez aqui no canal antes Que é o seguinte, eu escolho um personagem, vamos supor que eu escolho, sei lá, o Bolsonaro Aí eu tenho que dar 5 dicas pra pessoa É, pode ser personagem ou pessoa Pode ser qualquer coisa, escolha, sei lá, o Jimmy Neutron, tá? Pode ser qualquer coisa, eu dou 5 dicas da pessoa Eu dou 5 dicas de características dessa pessoa E quanto menos dicas a outra pedir, mais pontos ela vai fazer Ou seja, eu falo, foi eleito presidente em 2018 Aí você mata na primeira, já ganhou pontos e aí vai reduzindo, tá? Então, acertou com uma dica? 4 pontos, depois vai reduzindo pra 3, pra 2, pra 1 ou 0 pontos, beleza? Quer começar? Quer fazer as ondas? Não, pode começar Certeza? Tá Vamos lá Aí ela vai poder escolher a dica, ó Você quer a dica número 1, 2, 3, 4 ou 5? 3 Faz musculação Faz musculação? É Tá suja aqui você Nossa, tem tantas pessoas De até de a outra que eu sei que você não vai ser, Vanessa Dica 1, é homem Ah, não, mas... Podia ser mulher, já reduzi muita mulher que você poderia falar aí Ó, eu penso no... Vai chutar? Não Você não pode chutar? Não, você não pode chutar? Ah, tá, calma Ah, eu vou ter que pedir mais um, 5? 5? Ah, isso aqui... Que moça Assim que era mais, mas acabou 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 Gosta de ETs Ué, eu tô guro Então você pediu 3 dicas, você fez o quê? Eu fiz 3 pontos 3 pontos 3 pontos para a Bárbara, tá? A gente falou tudo errado Ai, como você me anda Acertou Você deu sorte, ó Mas eu vou falar todos que era aqui, ó É homem Conhecido no Instagram Faz musculação É tatuado E gosta de ETs Nossa, eu só ia saber ver É tatuado também ajuda Ah, é, mas não muito Porque... Minha vez, agora eu vou acertar de primeira Apesar que ela falou que tá tudo difícil isso dela, vai Ó, não, porque hoje aqui, ó Vai tá difícil Vai Vamos lá, é... Vai Quanto é o quê? É, 5 De 1 a 5 Tem uma irmã 4 Matei minha própria mãe Não, mas isso eu sei, né? Sabe Você não pode colocar, tipo, Game of Thrones que eu nem assisto Lógico Todos aqui eles sabem, tá? Tem uma irmã e matou a própria mãe Uhum Matou a própria mãe? Quem que mata a mãe, véi? Dica número 2 Tinha cabelo grande Matei a própria... Matei a própria mãe Tem uma irmã Tinha cabelo grande, mas não tem Tinha cabelo grande? Deixa eu ver Quem que tinha cabelo grande e não tem? Capitã Mável No filme ela cortou o cabelo Tinha cabelo, mas ela não matou a própria mãe E ela nem tem irmã Então... Você tá rindo Você tá rindo é porque tá perto, véi Nossa, tinha que... Matei... Tem uma irmã... Matei minha própria mãe? Quem que matou a mãe, véi? Tinha cabelo grande? Não, torna ou matou a mãe dele Quer mais uma dica? Alguma coisa da Marvel Dica número... Sem ser um, qual que é? A quatro? É Quatro Eu já morri Eu não sei Calma, calma, né? Calma Já morri? Se morreu, ressuscitou Ou não necessariamente? Não necessariamente Morreu? Morreu Matou a mãe Tem uma irmã e tinha cabelo longo? Dá a última dica Eu não tenho nem ideia É alguma coisa da Marvel Eu acho que essa dica Vai, eu acho que é alguma coisa da Marvel Vivia em uma realidade apocalíptica Apocalíptica? Eu tô pensando Filme de apocalipse tem Mad Max Mas não tem nada a ver O que é? Não, não Pera aí Matei minha mãe Quem que mata a mãe, véi? Tem irmã Tá, irmã acho que é irrelevante nisso aí Tinha cabelo longo e não tem mais Quem que tinha cabelo? Não sei, não sei, não sei Zero pontos Não sei Eu posso, eu vou Não, não preciso Zero pontos Não, eu vou falar um negócio Só pra ver se você consegue ganhar Tipo, só com dois Não sei Vivia uma realidade apocalíptica Zumbi É o calmo Não, mas isso foi sacanagem, véi Mas eu dei toda a facinha Você não colocou nada de zumbi, véi Deit toda a facinha Apocalíptico é É nesse nível então, né? Tá, você é nesse nível aí Você já escreveu as coisas, não pode mudar Não, você é nesse nível Claro que eu posso mudar É claro que eu posso mudar Olha o que você fez aí Não tinha como Duvido que alguém acertou E outra Gente, vocês acertaram E outra Você falou que ele tinha cabelo longo E não tem mais Você tá errada Porque ele morreu Não, não vale Tá errada essa dica Ele morreu com cabelo longo Então, ele tinha cabelo longo Mas quem disse que ele não tem mais? Porque ele morreu E ele morreu tem quanto tempo na série? Mas quem tem alguma coisa É que tá vivo Não, essa dica tá errada É a mesma coisa que eu falasse assim Bárbara tinha cabelo longo Não tem mais porque morreu É, a Bárbara quando ela é viva Ela tinha cabelo longo Tá errado, véi Ela não ficou com cabelo curto porque morreu Não, mas ela, enquanto ela estava viva Ela tinha cabelo longo Não, mas lê a sua dica aí O que que tá escrito? Tinha cabelo grande E não tem mais? Não, porque morreu Deixa a próxima Pode escolher, vai Ai Vai? 3 a 0 Tá, vai, escolhe É... 2 É casado Nossa 1 Tem um grande canal no YouTube Tem um grande canal no YouTube? Pode ser o Indocinumes Mas eu vou roubar mais um aqui 4 Já fez filme? Eu não sei se ele já fez filme Já... Não sei Caraca Tem um canal no YouTube? Um grande canal, né? Tem um grande canal no YouTube É casado, já fez filme Pode ser o Junior também Do Sandy Junior Mas eu não sei se ele é casado Eu acho que ele não é casado Ele já fez filme Aquarim e as adeptas? Tá, pede mais uma logo Que você não sabe Ai Mas eu sei, né? Você não pode falar Vai, você não sabe Mas eu sei, né? Tipo Claro Então, eu já falei qual? A 1, a 2 e a 4 Então, a 5 É casado com uma loira Ué, é um desses alunos Essa é a sua resposta final? É Sua resposta final está errada! É o Cocielo Ah, isso é sacanagem Porque eu nem conheço É direito Mas você sabe quem é, não sabe? Sei Então Você conhece a esposa dele Que ela é a loira? Hã? Internet o filme Ah, que retardado Então, zero, né? Zero 3 a 0 3 a 0 Número 5 Tem uma série na Netflix Na o que? Na o que? Netflix Netflix Que isso? Netflix Netflix O que? Repete isso Que você falou Netflix Netflix O que você falou? Fala Netflix Netflix Agora você falou Netflix Então a série na Netflix Número 1 Sou amiga da Ariana Grande Amiga da Ariana Grande Tem uma série na Netflix Eu não sei o nome dela Mas eu sei quem que é Eu posso falar Uma personagem que ela já fez Eu não sei o nome dela Mas eu sei quem que é Sei Você quer arriscar agora? Quero Aí você ganha É a da série Dinastia Que fez a Jade No Brilhante Vitória Tem certeza? Você quer falar isso? Tenho Acertei Tenho Tenho Absoluta Errado Não 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 é assim Posso estar já falando? Não Não é assim Não Posso estar já falando? Sou amiga da Ariana Grande Sou amiga da Ariana Grande Sou youtuber Escritora Atriz Cantora Nossa É a Miranda É a Miranda É que vive uma pessoa Mas a Miranda não é amiga da Ariana Grande É sim Melhor amiga Tanto que ela participa do videoclipe dela Não é não? É sim É sim Ariana Grande não segue ela à toa Não é assim Você tá roubando Ela tem vídeo com a Ariana Grande No YouTube dela Você tá roubando Ela foi pra Disney com a Ariana Grande Como não é amiga Você tá roubando Que roubando Que roubando Você tá roubando Vai É você que vai Vai Ah essa minha tá muito fácil Ah eu tô te dando de graça Você tá pegando Vai Três Já foi governador É conheço só o chás Não é chás Hum 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 É muito famoso em Hollywood Chás negra Quase o chás negra Acertou Foi de graça isso aqui Foi de graça 7 a 0 Eu duvido que você é o número de graça Vai Vai Vamos ver se tem o número de graça Ai gente Eu já ganho Calma Eu tô tão feliz Falta dois ainda Falta dois ainda Você baixa a bola Calma Calma Eu quero a número um Você calma Baixa a bola Sofre depressão Essa tá difícil É óbvio Todas as suas estão difíceis Dois Já fui um grande vilão Já fui não é mais Não então Deixa eu consertar Porque Já interpretei Um grande vilão Daqui a pouco vai dar o ser Já tive cabelo longo Não tenho mais Porque tô morto Qual que foi o sentido dessa Já fui um grande Já interpretei um grande vilão E tenho depressão Grande vilão Grande vilão Que eu lembro é só coringa Mas ninguém que interpretou coringa Tá com depressão não Teve depressão Ou tem depressão Tem Tem Diagnosticado Ah fodeu Véi Quatro Sou famoso Por meus filmes de comédia Jim Carrey É Três pontos Três pontos O outro é A Diana é grande De ser minha fã Ela troca filme com ele E já vivi dois personagens Com rosto verde Jim Carrey Peraí Quem que é o vilão É o Grinch 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 Péssimo 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 por que Você acertou Sete a três Você acertou Você não aguarda Verde não Não acabou Quem disse você vai ser a peça aqui Tu tá vai Se você errar ela Se você Tirar zero E eu acertar nessa ali toda Eu faço pra você Mas você não vai Vamos ver Escolhe Ai meu Deus Gente Tô assomim Não Não vou deixar você ganhar Cinco Cinco Usa óculos Caraca Não sou eu né Três Tem graduação Não Ah não Tô né Vou falar Tinha cabelo Não tem mais Porque morreu Ah Nossa Olha Quem que Sabe qual que é o próximo Eu vou falar Tinha pele Não tem mais Porque agora Virou esqueleto Mas é uma ótima dica Essa É ótima Tinha pele Não tem mais Porque eu sou esqueleto É Vai Vai É É E qual que eu falei Cinco e três Cinco e três Um Um É muito bonita Eu sou bonita Tenho óculos E tem graduação É Não Usa óculos Tem graduação É muito bonita Não Não sei Pede outra Pede outra Eu vou te passar Não pode Você nunca ganha Dois Dois É criativa Véi Nem sei Pede Quem é a última Não Calma Pode ser Algum personagem Também O personagem Que é inteligente Usa óculos Mas por que Eu não entendi O negócio Da graduação Tem graduação Pede a última Logo Pede a última Logo você ainda Vai poder fazer um ponto Você vai chutar Vai tirar zero Eu vou te passar Último Amante da arte Não valeu Isso foi eu Você falou eu Mas É Quer que eu repito tudo Isso foi eu Quer que eu repito tudo Eu acho que é eu Essa é a sua resposta No final Não Calma Porque eu tô com medo Eu não sei Eu não conheço O que é que repete Porque eu gosto de arte Eu sou graduada E eu uso óculos às vezes O que é que repete O que é que repete Quero Na ordem aqui É muito bonita Criativa Tem graduação Amante da arte Usa óculos No primeiro ainda Eu zoei que era eu Eu podia ter chupado Ganhou um ponto Então tá 8 a 3 Só tem como eu acertar Se for de primeira Só tem como eu empatar Se for de primeira Ah então tá E se empatar A gente faz outro desempate Mas não tem como Eu não vou acertar um de primeira Mas como eu não tenho outra chance Eu vou chutar Eu vou pedir uma dica E vou chutar Ai meu Deus Ai que nervoso gente Essa é a minha primeira vez Ganhando nesse canal Tô muito feliz Eu quero a dica Eu quero a dica Número 4 Calma né Eu comecei a brincar Número 4 É a da sorte É a 4 Vou acertar E vou empatar E vou virar Número 4 Tenho 3 irmãos 3 irmãos? Eu sei O que? Eu sei Quem? Eu sei quem é Fala não Eu não posso pedir outra Senão eu já perdi Que tá 8 É 8 mesmo que tá? É É 8 a 3 Então minha única chance É empatar Tenho 3 irmãos 3 irmãos? 3 irmãos Eu acho que eu sei quem é Nós vimos isso outro dia Então fala Eu sei o que Fala então Mas eu esqueci o nome Mas eu sei quem é Calma que vai vir na memória aqui Nós vimos isso outro dia Mas é o que? É o que? Ela sabe que ele é um personagem Então vai falando que é É um personagem desenho animado Você sabe que é Você sabe que é Você sabe que é Você sabe que eu vou acertar É o Eu vou errar, velho Que bosta Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele, gente? Tem 3 irmãos? Não 3 irmãos? Ah, não sei Não é o Mickey Não é o Pateta Não é o Pato Donald Não é o Pato Donald Não é o Pato Donald Não é o Pato Donald, né? É o Pato Donald Tem verdade? Sua cara da gente que eu perdi Não é o Pato Donald Algum personagem Calma que eu vou descobrir Tem 3 irmãos Quem tem 3 irmãos, gente? Não é o Mickey Não é a Minnie É alguém da Disney Não é a Fera Não é a Bela Não é o Wolverine Não é o Kratos Não é o Jack Não é ninguém aqui, velho Não é o Maranhão Ah, perdi Gostar o Pato Donald E é só repositar We are the champions My friend Eu venci, eu não acredito Eu venci, eu venci Na minha defesa Eu vou falar que ela ficou Não tô brincando Uma hora e meia Fazendo isso aqui Uma hora e meia E eu fiquei 10 minutos Ah, tá bom Então E o seu não teve nenhuma Quem que é? Eu quero saber quem que é Você não falou Vou falar as dicas Vai Você não quer tentar adivinhar? Eu tô com a impressão Tá Tenho 3 irmãos Sou amigo do Sam Quem é Sam? Sou o Verde Não, peraí Sou amigo do Sam Sou o Verde Não, peraí Sou amigo do... Quem que é Sam? Sou amigo do Sam Calma, é Sou o Verde Tenho antenas Que tem uma TV na minha barriga Teletubbies? Quem disse que teletubbies são irmãos? Eles são Não são Tem na história deles sim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Acho que alguém vai perder Teletubbies Vamos ver Teletubbies Não aguenta perder não Peraí, não Eles não são irmãos Teletubbies não são irmãos Dois horas depois Quatro irmãos E é um site que falou que é só irmãos Eles moram na mesma casa Tá Roubado Mas tudo bem Pode finalizar o vídeo Roubado não Comenta aí, peraí Peraí, peraí Todo mundo fala que eu roubo Dessa vez eu fui roubado no nível máximo Não, foi roubado nada Acabou Ganhei Foi esse o jogo de hoje Já deixa o like aqui se você ainda não deu Inscreva aqui no canal se você não é inscrito E é isso Até a próxima Roubado Tchau